Oi, minha gente! Estou de volta no meu aconchego! E a blusa aqui já tá molhada porque eu já estou nos meus afazeres domésticos. Gente, que viagem, viu? Que viagem! Mas graças a Deus, cheguei bem, graças a Deus eu visitei meus parentes, graças a Deus eu fiz o que eu planejei fazer. E eu estou aqui agora arrumando o meu guarda-roupa. Arrumando não, né? Eu vou dar uma sarrabuiada, vou tirar algumas coisas aqui, porque como eu trouxe roupa pra mim de lá, eu vou tirar coisas daqui pra poder dar pra os meus parentes, né? Então, já tem gente na fila pra poder pegar as minhas coisas. Eu uso bem, né? Todo mundo que veste, né? A mesma forma que eu. A não ser se for tamanho único, aí dá pra gente que veste até 42. Pra manhã também, ela me pediu pra trazer umas coisinhas pra ela, eu trouxe também. Já deixei lá ontem, que eu cheguei ontem à noite. E eu tô aqui agora, ó, pra arrumar, vou mostrar pra vocês a bagunça. Tá uma bagunça, minha gente! Ó isso aqui, ó. Aqui eu não vou mexer, não. Aqui é as corda-roupa de cama que eu vou dar faxina na casa. Quando eu tirar daqui, isso aqui fica livre, porque isso aqui é o seguinte. Eu faxina a casa toda, né? Tiro tudo pra lavar e jogo aqui. Aí eu vou e faço reposição delas de volta quando eu quero usar a mesma cor, né? Essa semana eu vou usar a mesma cor. Tudo que tava semana retrasada, vai voltar tudo limpinho de novo. Então, isso aqui vai sair. Então, aqui agora é o meu guarda-roupa. Eu vou tirar as peças aqui pra poder fazer, né? A doação, pra poder dar. E eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar no corpo, gente, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E vai ficar chato de ver também. Porque esse aqui não é vídeo de moda, né? Mas como eu sou gente, eu uso roupa, aí eu quero mostrar pra vocês, né? Umas pecinhas que eu trouxe aqui. Acertei mais do que errei. Teve três peças que eu não curti no meu corpo, não gostei. Mas eu vou ver, porque também ficou meio folgado. Umas ficou muito grande. Aí dá pra fazer uns ajustes, né? Aí eu vou começar mostrando aqui pra vocês, ó. Teve a T-shirt que eu comprei lá também, ó. Gente, vocês vão me perguntar qual foi a loja. Não lembro mais não. Eu sei que foi lá no Brás. Teve o complexo de compras da Feirinha da Madrugada. Teve o Valtier, o Moll, o Valtier Premium, o Valtier Popular e qual? O Tupan. Só que eu não lembro especificamente qual foi cada uma. Mas teve essa. Blazer que eu não posso deixar de trazer, que eu amo blazer. Eu trouxe uma cor que eu não tinha. Esse aqui, ó. Muito bonito. E todo forrado, ó, também. Cheio de botão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Eu achei lindo. Ele veste super bem. Aí eu trouxe esse aqui, que é muito Patricinha de Beverly Hills. Ó, eu achei muito bonito ele. Todo forrado também, ó. E bem grosso esse daqui. Vou mostrar por cima mesmo, tá, gente? Aí depois, quando eu for vestindo, eu faço um arrume-se comigo depois. Trouxe esse cropped aqui, que ele é extremamente arrumado. Ficou um pouquinho apertado pra mim, né? Eu pensei que ia ficar na forma certa, mas ficou um pouquinho apertado. Mas dá pra vestir. Olha só que lindo esse croppedzinho. Trouxe esse conjunto aqui, porque assim, lá em São Paulo, a roupa de frio não tinha, não. Tinha mais roupa de verão, porque já tava mudando a estação. Como eu vendia roupa, eu sei que época pra comprar roupa de frio com mais variedade é a partir do mês de março. Então, lá já tá com a coleção montada. Agora, os lojistas já foram, já compraram, então sobrou pouca coisa. Então, assim, eu não consegui trazer roupa de frio pra mim, não. Eu trouxe um conjuntinho pra manhinha, trouxe uma blusa de frio pra ela, mas pra mim mesma não achei, não. Mas, mesmo assim, eu gostei, ó. Ó que linda essa estampa, gente. Uma estampa, assim, bem verão, bem étnica também, ó. É étnica? Eu acho que é. Ele é com cropped, ele amarra, fica transpassado assim na frente, ó. Aí, ele fica o transpassado, fica bonito. Trouxe um macacão aqui também, de manga, um ombro só. Vai ficar longo esse vídeo, viu? Até eu mostrar isso aqui tudo. Ó, trouxe esse macacão aqui. Ele é pantalona. Eu trouxe esse. Esse vestido aqui eu achei muito bonito. Você coloca ele com a bota, ele fica muito arrumado. Coloca com salto, vai pra qualquer lugar, ó. E é de tecido, ele só não é forrado, mas ele é todo de tecido. E aqui ele tem uma abertura, ó. Na manga, tá vendo? E ele vem com esse cintinho aqui, gente, ó. Vestido, gente, que eu achei baratinho. Esses aqui eu comprei por 20 reais, ó. 20 reais cada vestidinho. A gente não dá nada fora do corpo, mas eles vestem muito bem. É tanto que eu comprei três. Eu peguei 60 reais e dei com vontade, porque ele veste muito bem, ó. Foram essas três cores e os que eu mais gostei foi esse terracota e o preto. O verde é porque eu já uso muito verde. Mas eles são todos o mesmo modelo. Mas ele é um modelinho de regata, golinha alta, ó. Aqui dá pra colocar com meia, com blazer preto e dá pra sair na rua, ó. Bem quentinho. Esse aqui eu gostei demais. Esse aqui que foi a compra, né, que eu fiz, que deu erro. Esse aqui é um macaquinho. Ó como é que ele é lindo. Ele é muito bonitinho. Só que o short dele ficou muito embaixo, assim. Ficou quase no meu joelho e a saia acima do joelho. Ficou parecendo um saquinho. Quando você bota... Ai, não sei. Ficou estranho. Então, esse aqui dá pra arrumar. Eu vou levar na costureira pra arrumar. Deixa eu ver qual outra aqui que eu comprei que não deu certo. Esse aqui eu comprei e não deu certo, ó. Ficou parecendo uma dançarina de banda Calypso. É bonito. Mas eu não tenho corpo. Aí ficou muito frouxo pra mim. Aí ficou parecendo um vestido armado, sabe? Ficou bem assim, armado. Eu não gostei no meu corpo. Mas se apertar um pouquinho, ele baixa mais e volta a ser um vestidinho. Deixa de ser um figurinho. Aí eu peguei blusa que eu tava precisando. Eu comprei duas blusas iguais, cores diferentes. Comprei porque tava de vinte reais. Ó. Vinte reais essa blusa de tecido, gente. Esse aqui já foi lá no complexo de compras da Feria da Madrugada, ó. Aí uma branca. Comprei essa calça aqui, ó. Com pedrarias. Essa calça aqui foi cinquenta e cinco reais. Comprei um conjunto de onça. Eu não sei pra onde é que eu vou com a roupa de onça. Mas eu comprei um conjunto de onça. Ó. O maxi blazer. E a calça. E ele ficou muito arrumado. Ele ficou muito bonito. Mas chama bastante atenção. É uma roupa assim que você tem que vestir hoje. Daqui três meses você volta a vestir. Só que eu visto na semana que vem se precisar. Porque eu não tenho disso. Comprei essa calça aqui. Essa calça foi vinte... Não. O short que foi vinte e cinco. A calça foi cinquenta e cinco. Ou foi trinta e cinco. Alguma coisa assim. Aí eu comprei essa calça. Ela é de linho, ó. Olha a costura, gente. Muito bem feita, ó. Ó. Achei linda. O short que foi vinte e cinco. Aí eu comprei essa calça aqui também. Essa calça aqui a menina falou que ela tava na promoção. Porque estava com defeito. Eu procurei o defeito dela. Não achei. Aí ela falou que ela tava arrancando até as etiquetas, ó. Aí eu não sei por que ela tava arrancando as etiquetas. Ela falou que tava com defeito. Mas eu não consegui achar defeito nela. Tanto que eu trouxe uma pra manhã e uma pra mim. Essa daqui foi trinta reais. Mas eu não achei defeito nessa calça, não. E o tecido dela é top. Muito grosso o tecido. Comprei outra calça também. Que eu tava precisando de jeans, ó. Comprei uma pra minha sobrinha. Que é bem parecida com essa. Mas eu já deixei lá. Gente, eu fiquei bem. Só foi com esse conjuntinho aqui, ó. Que eu comprei. Ó. Esse conjuntinho aqui. Ele ficou por... Trinta e oito. Ou foi... Foi esse aqui que ficou trinta e oito reais. O que eu tô lembrando aqui eu mostro. Porque esses aqui não tem como esquecer, não. Esse daqui é trinta e oito reais. Veste muito bem. Ficou muito bonitinho. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Esse aqui é um conjunto que eu paguei cinquenta reais, né? Mas eu paguei feliz. Por quê? Porque ele é um conjunto de tecido, gente. Olha só. Eu comprei ele na mesma loja que eu comprei aquele vestido. Aí, se eu soubesse que aquele vestido não ia vestir tão bem pra mim, eu teria pegado o outro conjunto. Porque tinha uma estampa lá do vestido que eu gostei. Aí, ficaria bem mais satisfeita. Ó. Que lindo esse conjunto. E teve esse macacão, ó. Muito show esse macacão aqui também. Ele é bem soltinho. Ficou bem folgado no corpo do jeito que eu gosto de macacão. Eu gostei demais desse macacão. Então, foi isso, gente. Meu esposo também pediu pra comprar umas roupas pra ele. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui logo. A gente já tá aqui nesse vídeo longuíssimo, né? Vamos terminar de alongar ele. Ó. Calça pro meu esposo. Comprei essa que ele pediu. Comprei essa outra aqui, ó. Comprei essa camisa também pra ele, ó. Que linda. Ai, mas tá cheirosa, viu? Ó. E comprei essa aqui. Olha só que linda. Essa outra aqui. Deixa eu pegar outra calça ali pra mostrar pra vocês, ó. Ó que show essas camisas. Poderosíssima. De linda. Olha que calça show, gente. Olha o tecido dessa calça. Uma calça de 70 reais, ó. Olha isso. Olha as costas dessa calça. Ó. Esse aqui foi no complexo da Feirinha da Madrugada. Ó que lindo. E por último... Essa daqui, a verde. Ó. Que show que tá. Pra Dudu, gente, eu não comprei nada. Porque, assim, como o Dudu tem e as coisas pra ele aqui, acaba ficando mais barato. Porque roupa infantil aqui, graças a Deus, a gente tem uma variedade muito grande. E o preço são bem acessíveis. Então, eu tava comparando o preço de lá com o preço daqui. Então, assim, tava ficando quase que a mesma coisa. Aí, eu falei, eu não vou levar roupa pra Dudu. Sendo que Dudu tem muita opção lá em Conquista. E a gente consegue comprar roupa pra ele bem mais barata, né? E fora também com as divulgações que eu faço lá no Instagram. Ele acaba ganhando muita roupa. Então, eu falei, não. O dinheiro que eu tô aqui, eu vou comprar roupa pra mim. Aí, meu marido se vira e me dá o dinheiro dele. Eu vou e compro pra ele. Então, assim, eu não comprei nada pra Dudu. Eu queria ter comprado uma patinete pra ele. Mas eu fiquei com medo de comprar. E quando chegar aqui, em Conquista, tá toda quebrada. Porque o cuidado com as malas foi, assim, ó, surreal de ruim. O meu carrinho mesmo, que eu comprei um carrinho lá pra fazer feira aqui em Conquista, chegou com a alça quebrada. Então, eu falei, ainda bem que eu não comprei a patinete. Eu deixei ela pra lá. E aqui em Conquista, eu compro uma patinetezinha pra ele. Então, isso aqui foi minhas compras. E agora, eu vou dar um jeitinho aqui no guarda-roupa. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui já tá gigante. Só comigo conversando. Então, esse vídeo foi só pra mostrar mesmo pra vocês as minhas aquisições lá de São Paulo. Falar pra vocês que eu cheguei bem também. Que foi muito boa a viagem. Quem sabe, algum tempo, daqui um ano, daqui dois anos, eu volte lá em São Paulo de novo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Muita coisa bacana que eu comprei pra mim. E depois, se vocês quiserem um arrume-se comigo com pelo menos quatro looks, vocês me falam aqui que eu faço. Se não, eu não faço. Tá, gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E até o próximo Com Fé em Deus.